Você me chamou pra dançar Sentir o espaço fluir Quando a gente dança Parece um céu Quando a gente dança Parece um fio Entre eu e você Você e eu E aí não há mais eu e você Entre eu e você Você e eu Não tá fácil viver Nesse mundo hostil Não tá fácil chamar Seu lugar e seu Cada um procurando Encontrar sua voz Todo mundo buscando Saber quem é Você me chamou pra dançar Que eu fui Que dançar é um ato de fé Você me chamou pra dançar Que eu fui Que dançar é um ato de fé Pra sentir a febre do sonho Pra sentir-se partido todo Pra sentir o corpo no corpo Pra soltar as raízes do som Você me chamou pra dançar Você me chamou pra dançar Que eu fui Que dançar é uma revolução Você me chamou pra dançar Que eu fui Que dançar é uma revolução Você me chamou pra dançar Você me chamou pra dançar Quando a gente dança parece um céu Quando a gente dança parece um fio Entre eu e você, você e eu E aí não há mais eu e você Entre eu e você, você e eu Não tá fácil viver nesse mundo hostil Não tá fácil chamar seu lugar de seu Cada um procurando encontrar sua voz Todo mundo buscando saber quem é Você me chamou pra dançar e eu fui Que dançar é um ato de fé Você me chamou pra dançar e eu fui Que dançar é um ato de fé Pra sentir a febre do sonho Pra sentir-se partido todo Pra sentir o corpo no corpo Pra soltar as raízes do chão Você me chamou pra dançar e eu fui Que dançar é uma revolução Você me chamou pra dançar e eu fui Que dançar é uma revolução Você me chamou pra dançar e eu fui Que dançar é uma revolução Você me chamou pra dançar e eu fui Que dançar é uma revolução Você me chamou pra dançar e eu fui Que dançar é um ato de fé Que dançar é um ato de fé Que dançar é um ato de fé